E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Dice Throne, e que essa versão é do Monge vs o Paladino. Lançado no Brasil pela Conclave, é um jogo pra dois jogadores, cada partida vai levar uns 40 minutos. A porrada é séria. E as mecânicas são jogadores com diferentes habilidades, rolagem de dados e toma essa. E qual é a pegada do Dice Throne? É um jogo pra dois jogadores, onde cada jogador vai ter o seu personagem. Nessa caixa, um vai escolher jogar com o Monge, o outro com o Paladino. E cada um tem os seus poderes diferenciados, seus combos, suas alocações de dados completamente diferentes um do outro. O que já me deixa felizão com o jogo, já no mínimo nota 8. Tô usando spoiler aí da nota que eu vou falar lá no final. E aqui no Brasil, a Conclave lançou esse e lançou a Batalha 1, que se não me engano é o Bárbaro e o Elfo da Lua, um bagulho desse. Só que existem vários, e já adianto pra você, tô torcendo pra trazer todos eles, porque lá no final eu vou te dizer o porquê. Beleza? Mas antes disso eu quero falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que lhe ajude a gente absurdamente. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online mirada, onde você vai comprar com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que agora tem três bolsas com três tamanhos diferentes pra caber a sua coleção na hora que você for transportar. Pra transportar com segurança, com tranquilidade. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gruna 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, pra você deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa aquele joinha da confiança, parte do bloco 2. Cada jogador vai escolher um personagem, no caso aqui eu vou jogar com um Monk, beleza? Você recebe quatro cartas do seu deck com as suas habilidades exclusivas do seu personagem, beleza? Um marcador de vida, um marcador de pontos de combate. Vida, beleza, né? Chegou no zero, você morreu. Pontos de combate é como se fosse uma mana que você vai juntando pra poder gastar e chamar as cartinhas que você vai ter na mão. Dependendo do personagem que você estiver jogando, você vai ter uma ficha lateral aqui, né? Com poderes e habilidades, com seus marcadores que você vai usar como debuff no outro personagem ou como um buff pra você, né? Pra você que não sabe o que é buff e debuff, buff é uma vantagem pra você e debuff é uma desvantagem pro outro oponente, beleza? Na sua ficha de um personagem aqui, ó, no caso do monge, eu tenho todos os poderes dele, tá? A forma de defesa, as combinações e o poder boladão que esse monge vai ter. Se você conseguir essa combinação de dados, aqui embaixo diz o que faz cada uma. Então é bem simples, ó, combinação de dados, embaixo o que faz, combinação de dados, embaixo o que faz, acabou. Aqui na fichinha, mesmo esquema, poderzinho, o que cada poderzinho desse faz. O cartãozinho de ordem de turno vai te ajudar bastante. Você tem a fase de manutenção, né, que você resolve os efeitos que vão ser aplicáveis naquela fase. Depois você tem a fase de recurso, que você vai ganhar um ponto de controle e vai sacar uma carta. Depois vem as fases principais. Você tem duas fases principais, uma no início e uma no fim. E no meio, a fase que você vai combater. Por que disso? Porque você vai ter cartas azuis, ó, por exemplo, essa carta azul aqui que tá na minha mão, ela só funciona, só pode ser feita na fase principal. Ela diz aqui qual é a fase que ela acontece e quantos pontos de combate você gasta. Você gasta dois pontos de combate. Então você só pode fazer na fase principal azul. Você tem as cartas que você pode fazer na fase principal também, mas são cartas de upgrade. Aqui eu gasto um ponto de controle pra pegar minha habilidade de tempestade e fazer um upgrade dela. Aí eu coloco essa carta aqui. Quando eu tiver os dados bonitinhos aqui, eu vou ter uma habilidade avançada. Aqui eu tenho cartas que são cartas de respostas, onde eu posso gastar ponto de combate. E aqui, ó, você ou um companheiro de equipe, de sua escolha, pode rerolar até dois dados. Você pode pegar seus dados e rerolar além do limite que você tem por turno. E as cartas vermelhas que você pode usar a qualquer momento pra sacar três cartas, por exemplo. Tem carta que vai dar ponto de combate, várias outras coisas pra você. Bem, como que funciona a rolagem dos dados? Cada jogador tem cinco dados personalizados, tá? Vai ser diferente pra cada um deles, com uma configuração diferente de lados também. Aqui, né, você tem o que que tem em cada face do dado. No do monge, tem um punho, dois punhos, né, com valor de um com dois. A palma, que é o valor três. Zen pra quatro e pra cinco. E uma lótus com valor de seis. Beleza? Cada dado tem essa configuração. Como é que funciona a rolagem? Você vai poder rolar os dados até três vezes. Beleza? Então aqui, ó, pá, rolou. Você pode escolher, separar o que você quiser e pegar o que sobrou pra continuar rolando no que você quiser. Então eu vou separar aqui, ó, três lótus. Aqui o golpe de lótus, eu precisaria de quatro lótus. Então vamos supor que eu vou pegar aqui a última rolagem aqui. Pá, vamos supor que saiu uma lótus. Beleza? Eu pego as quatro lótus que estão aqui e aloco nesse poder. Ele me dá cinco de dano indefensável, tá? E ainda posso aumentar o limite usando o Xi. O Xi é esse poder aqui que eu ganho utilizando o Meditar. O Meditar ele me dá Xi. Eu vou botar os marcadores aqui, ó, por exemplo. Pegaria esses marcadores, colocaria aqui. Eu teria três marcadores de Xi. E eu posso usar o Xi tanto pra bombar o meu ataque como pra diminuir o dano que eu vou tomar. Então isso aqui é a definição da rolagem ofensiva. O seu oponente vai poder fazer a rolagem defensiva também. No próximo turno você vai pegar seus cinco dados de novo, vai rolar, vai resolver da mesma maneira. Lembrando que você tem várias combinações diferentes com poderes diferentes que você sofre até upgrade, por exemplo. A tempestade aqui já tá no nível dois. Faz mais coisas do que no nível um normal. Então você, durante o jogo, pode fazer upgrade dos seus poderes pra poder alocar os seus dados. Vai ter poderes que vão cobrar menos dados, vão cobrar mais dados pra dar um poder maior ainda, beleza? Depois da rolagem defensiva de cada jogador, você volta pra sua fase principal, aonde você pode chegar e usar cartas azuis pra fazer efeitos no jogo. E no final tem a fase de descarte, aonde você só pode ter seis cartas na mão. O primeiro jogador que chegar a zero de vida, morre, perde e o outro jogador ganha. Qual a minha dica pra quem vai jogar? Dá esse trono pela primeira vez. É fundamental você entender o estilo de luta do seu personagem. Não adianta achar que ele tinha um maior número de dados, ou aquele maior número de dados favorece mais a um personagem do que a outro. Não tem disso, sacou? Eu joguei com um monge, joguei com um paladino. São maneiras de se comportar diferentes. Por exemplo, o paladino tem poderes que dão porrada mais forte, mas o cara consegue bloquear. As porradas mais fracas dele são indefensáveis. Então é melhor você bater menos, mas de maneira que o inimigo não consiga defender, do que bater forte e o inimigo defender e ainda te contra-atacar. O monge, ele não tem batidas indefensáveis, mas ele bate forte, ele bate forte. Faz uns combuzinhos ali, ele dá uma porrada forte. E é fundamental pra ele ser atacado com danos altos pra ele poder se defender. Porque quando ele defende, ele ganha um X, que dá a opção pra ele de curar, ou de anular ataques, ou de dar mais dano, e de dar contra-ataque indefensável. Então as posturas são diferentes de como cada jogador vai lidar. Beleza? Então é fundamental. Se você for jogar nesse, eu já dei a dica, o monge é mais do contra-ataque, ele bate, mas é bom ele tomar porrada e você conseguir segurar a porrada dele no X, porque ele não tem armadura, a porrada entra inteira nele, sacou? Mas ele também tem um contra-ataque que é indefensável. Eu ganhei uma partida só dando soquinho de contra-ataque no paladino do Márcio, sacou? E quando eu joguei com o paladino, eu não me preocupei em bater forte, dar porradão de 8, de 9 de dano, porque o monge poderia defender. Eu preferia atacar menos, bater menos, mas bater constante, utilizando danos indefensáveis e me protegendo, sacou? Então entenda, vai ler o que o Bárbaro faz, o que o Elfo da Lua faz, qual é o estilo de luta de cada um para você poder escolher os dados corretamente. E agora o que eu achei do jogo? Depois do spoiler lá do início, da empolgação agora, da dica, cara, a minha nota é 8.3. Eu gostei muito do Dice Tronis. Muito, muito, muito. Não gostei pouco não. Eu sou um cara que eu jogo poucos jogos de dois players, né? Eu tenho amigos que são apaixonados por jogos para dois jogadores, como o Seven Wonders Duel, como vários outros jogos que tem por aí que estão sempre jogando. Eu não sou esse cara, eu não sou um cara que está sempre jogando jogos de dois players. Geralmente eu estou jogando com mais galera na mesa, mas o Dice Tronis me dominou. Por que ele me dominou? Primeiro porque eu acho bacana esse esquema de dois personagens um contra o outro. E segundo foi a assimetria dele. A assimetria não está só nos poderes, no combo de dados que você faz. Está também nos poderes e nos buffs e nos debuffs que você vai jogar em cada jogador. Então o monge, ele tem o que você faz lá que é desacordar o cara, não, é botar o cara no chão, nocautear o cara. O cara tem, você bota aqui esse poderzinho, o cara tem que gastar dois poderes de combate para poder levantar de novo. O outro jogador não tem o nocautear também para usar. Ele tem outros poderes diferentes do nocautear para usar. Isso foi muito maneiro. Eu não sei como é que estão nas outras caixas, eu não sei se existem poderes que se repetem em outros personagens. Eu joguei com dois personagens. Se não repetir, é mais sinistro ainda. Se repetir está ok, porque também é um maluco fazer calibrar, calibrar para todo mundo isso, fazer essa coisa funcionar de maneira correta em vários personagens diferentes é complicado. Mas até onde eu sei, não repete. Então isso me ganhou. Você ter uma partida realmente assimétrica, ter realmente formas diferentes de se jogar com cada jogador. Você joga com um monge, você joga de um jeito, você joga com um paladino, você joga de outro jeito. As cartas. Tem cartas que são somente focadas para o paladino e outras cartas que são somente focadas para o monge e outras que são cartas em comum no seu deck. Como comprar mais cartas, pegar poder de combate. Mas você faz os upgrades da sua habilidade. É como se durante a luta você fosse ficando expert e ficando mais poderoso naquilo que você está fazendo. Isso é muito arcade, cara. Isso é... Quem jogou aqueles jogos de plataforma, Street Fighter, tudo isso, cara, isso é sensacional. É muito maneiro. É muito gostoso de jogar. Tanto que eu joguei duas vezes seguidas em menos de uma semana. Joguei com o monge, joguei com o paladino, dividi mesa com o Márcio, dividi mesa com o Kaká. E foram duas experiências bem diferentes de se jogar. Não só por causa do personagem, como o meu oponente, que se comportava diferente também. Então, cara, me ganhou. É um dos melhores jogos de dois players que eu já joguei. Repito, a simetria dele é sinistra. É impressionante como os caras conseguiram fazer tudo bem diferente e bem legal. Bem gostoso de jogar, bem desafiador. É um jogo para dois jogadores de 40 minutos, o que foge um pouquinho aí. A maioria dos jogos, para dois jogadores, faz 25, meia hora ali, já tem 40 minutos, dependendo de como você estiver jogando com o seu oponente ali. Pode levar uma hora de partida, porque você pode se curar muito, recuperar, se proteger. Mas, enfim, é sensacional. Foi uma baita experiência simétrica. Uma das melhores que eu tive esse ano, sem a menor sombra de dúvida. E está aí no mercado. Quero agora conhecer como é que funciona o Bárbaro, como é que funciona o Elfo da Noite. O Elfo da Noite? O Elfo da Lua, sei lá. E gostaria muito de ver os outros vindo para cá, tá? Já vai ter gente falando aí, pô, fazer um campeonato. Eu não quero essa fala de campeonato. Mas eu quero experimentar os outros personagens, como é que eles se comportam. Dá esse trone para você que gosta de dois player, que é um dois player de qualidade, gosta de rolagem de dados, de fazer os convícos de dados ali. É um prato cheio para a sua coleção. Só vai. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, um forte abraço. Até mais. Tamo junto.